Vários objetos foram furtados de uma residência no centro da cidade no último final de semana. Após realizar diligências, a polícia militar obteve êxito e conseguiu prender Claudinei Rodrigues de Souza, acusado de ser o responsável pelo furto, e recuperou parte dos objetos. Para arrombar a porta da casa, Claudinei utilizou uma chave de rodas e ele confessou o furto. Contra Claudinei havia um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Rolim de Moura. Segundo a polícia, ele deixou de cumprir pena por outros furtos e até roubo praticado em anos anteriores. A vítima não quis falar com a reportagem, mas agradeceu o trabalho da polícia em ter recuperado os produtos do furto. Entre eles, calças, camisetas e até cuecas. Ao todo, totalizando 27 peças. Tchau. Tchau. Tchau.